Protesto na sessão da Câmara de Jardinópolis. Professoras da Rede Municipal de Ensino se manifestaram ontem contra um projeto da Prefeitura sobre a distribuição de aulas. Elas alegam que a lei beneficiaria somente as que são aposentadas e que continuam no cargo. Sem que constasse na ordem do dia, o assunto ontem foi ventilado em sessão da Câmara Municipal com a presença de um grupo de professoras, representando a classe. Já existe uma lei desde 2009 sobre a matéria e que agora a própria Prefeitura quer revogar. O projeto do Executivo já havia sido enviado ao Legislativo, mas foi retirado na semana passada, depois de muita polêmica. Através de uma liminar, uma professora aposentada conseguiu se enquadrar na atribuição das aulas, o que iria prejudicar as outras 230 professoras. Desde quando saiu a aposentadoria dessa referida professora, ela voltou para o final da escala, assim como todas que aposentaram depois dessa lei de 2009, dessa lei municipal. Como ela tem um procurador da Prefeitura que é seu genro, ele encontrou uma brecha e ele entrou contra o município pleiteando que essa lei seja derrubada. Para o vereador José Eduardo Fofo, problema de atribuição de aulas já era um assunto resolvido e que agora só vai se definir na Justiça, por causa do embrólio da Prefeitura. Ela agora está tentando anular o próprio ato que ela praticou lá em 2009, 10 anos depois, sendo que o projeto foi retirado pela própria Prefeitura. Isso está causando ainda mais insegurança jurídica a todos os professores, tanto aos aposentados quanto às não aposentadas, que é um grupo grande, né, os dois lados. Não podemos votar num projeto que está tramitando na Justiça. E nós temos que aguardar o projeto ser discutido pela Justiça, dar o parecer, para a gente ver a atitude que nós vamos tomar. Luiz Fernando Luffi, de Jardinópolis, para o Jornal da Justiça.